Bom dia, ótima terça-feira a todos nós na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé nos possibilita materializar o invisível em realidade, pois ela permite ver além do que os nossos olhos podem visualizar. A fé nos faz ir além do que pensamos ou imaginamos. Ter fé é viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Para isso devemos buscar o seu reino e a sua justiça. Deus cuida daqueles que o amam e lhe obedece. O nosso comportamento de fé nos instrui a seguir em frente. Seguiremos por este caminho, quando reconhecemos Cristo como o único e suficiente, intermediador entre nós e Deus. Assim relatou o apóstolo Paulo. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo. Purificai o coração. O passado deixa marcas que muitas vezes temos dificuldades de esquecer. Esta situação se modifica a partir do momento em que optarmos em viver uma nova vida em Cristo. Ele nos livra de todos os traumas e dores do passado, nos transformando em novas pessoas. Com Cristo as vontades da carne são superadas, pois o Espírito Santo nos ajuda a controlar nossos desejos. Deus é bom. Por isso ele cura todas as nossas feridas. Assim somos libertos de tudo aquilo que nos prendia ao passado. A partir daí, as lembranças servem apenas para glorificarmos o nome dele. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam já como... Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Deus no comando permanente e eternamente. Amém. Abraços.